Recentemente, a atriz Mel Maia usou suas redes sociais para acabar com os rumores que circularam após uma foto dela com o cantor Deji aparecer na cama. Mel decidiu esclarecer a situação de uma vez por todas. No Instagram, Mel explicou que a foto é antiga, datando de cerca de dois anos atrás, e que ela e Deji tiveram um breve envolvimento antes dele namorar Nicole. Ela esclareceu que não há ressentimentos e que todos se conhecem pessoalmente. Porém, Mel não parou por aí. Ela levantou a possibilidade de que Deji tenha compartilhado a foto para ganhar mais atenção e promover sua nova música. Mel revelou que Nicole, namorada de Deji, já a havia contado sobre as traições dele e que ele estava desesperado por engajamento para lançar sua música. Mel finalizou seu pronunciamento pedindo aos fãs que não dessem mais atenção ao assunto, afirmando que Deji a usou e usou a foto íntima dos dois para se promover. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar o vídeo para espalhar a verdade sobre essa polêmica.